Hoje eu vou ensinar o Xarapinho a jogar Minecraft. Fala aí, rapaziada! É muito melhor! Tô aqui com a Rebeca, Rebeca! Isso aí. Já jogou Minecraft alguma vez? Nunca na minha vida! Só que tá batendo seus olhos. Ai, Rebeca! Isso aí! Tá, ó. Tamo aqui na tela de início. Nós vamos botar só pra um jogador que só mais vai jogar. Certo. Agora a gente vai criar um novo mundo. Criar um novo mundo? O jogo não tá pronto, a gente tem que criar. Exatamente. Meu Deus! Quer dar um nome pro mundo? Nome pro mundo? É um jogo de construção. Não, mas pode ser. Depende. Você entendeu aí de casa? Vamos lá! Tá, que nome você quer pro mundo? Xarápolis! Tá bom. Assim? Isso, com X! Xarápolis! Isso, tá bom! Xarápolis! Tá, eu vou botar... É a minha terra! Xarápolis! 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 Beleza! Tá criando o mundo, hein? Muito bom! Isso aí! O que eu faço agora? Só espera! E a magia vai acontecer! Aí a gente tá processando as informações do novo mundo! É tipo isso! Tá criando ela! Tá criando! Tá vendo? Bem bonitinho! Cheio de mato! Exatamente! Qual que você acha que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Fazer uma casinha, né? É! Só que pra fazer a casa a gente precisa de outro item! Tijolo? Não! No caso, primeiro a gente começa pegando madeira, que é o essencial! Se não pegar madeira, você não consegue fazer nada! Ah é? Madeira? Uhum! Eu mamei uma madeira! Isso aí! É! Toda criança eu mamou uma madeira, né? Ah depende! Tem criança que não gosta não! Não! Mas quando você é pequenininho você não tem opção! O pessoal tem que pôr uma madeira pra você e acabou! Você tem um ponto! Ixi! Mas o que tá acontecendo, hein? Estragou o barulho! Estragou o barulho! Você deixa a gente continuar? Mas você tá cortando a árvore! É desmatamento, né? A gente precisa desmatar todas as cadeiras! Que legal! Esse é o objetivo da vida! Ah! Que legal! Que legal! Olha! Mais árvores pra gente destruir aqui, ó! Essas árvores são doentes porque as árvores são quadrados! Não parece um tijolão! É! Tu parece um tijolão! Ele é meio quadrado, né? Acho que a gente não tem muita opção, né? Também! Entendeu! Que legal! Esse aqui é um básico pra pegar madeira, né? Madeira! E agora? Você gostou do meu boneco? Achei estiloso! Gostei! Gostei! Ó, a gente já deu a sorte de achar uma vila! Olha isso! É muito caro! Como é que tem uma vila dentro da minha cidade? Eu não sei disso! Aí eu não sei, entendeu? Ai, caramba! Ó, tem gente! O que você tá fazendo minha cidade estranha? O que é fora, cara? Eles só servem pra trocar itens! Ou a esmeralda! No caso, ele não faz... A gente não me fez, que eu ratino! O cara é ridículo! É um monte de casa! É um monte de casa! Aqui é uma civilização, entendeu? Aí eles vivem por aqui... Esse bicho aqui, ó! É! Ele protege os malucos aqui, tá vendo? Que isso é um totem? Um robô? Ele é um... Um zumbi! É um gorila! É um gorila? É um gorila zumbi! Exatamente! Um gorila zumbi é Tanzânia! Se a gente pegar ele no soco, ele mata a gente só num hit, então... Melhor a gente passar a mão! Ele mata nós! Quer tentar? Gostei! Ah, aqui tem os hitos que a gente rouba, entendeu? O que é isso? É tipo um almoço alivado, uma dispensa! Então, é a casa deles! A gente tá invadindo e roubando, é só isso! A gente tá roubando a casa deles! É! Ih, pode saber, mano! Vai na parte! 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 Aqui, ó! Tem um anão! Um anão! Você é um anão! Você é um anão, cara! Eu tenho medo de anão! Não vou ser um anão! Eu sou um anão! Eu sou um anão! Aqui, a gente tem aqui... Eu sou um charapinho! A gente pode roubar uma cama! A gente pode roubar uma cama! A gente pode roubar uma cama! Olha essa maneira da cama! Tem uma cama! O que é esse bicho que tá no meio? É um gato! Ah, um gatinho! Eu gosto de gato! Pra gente tomar ele, a gente precisa de peixe! Só que a gente já tem peixe! Peixe? É um gatinho! Você sabia de gato? Come não? Come? Come não! Sabia? Tem que fugir dos gatos, mano! Aparece que eu vi um, eu fujo! Olha a gato! Ó! Tem outra cama! Você quer mais uma cama? Você vai dormir em uma e outra, né? Então faz sentido! Você pega, mano! Ó! Tem uma esmeralda aqui! Que dá pra trocar com os villagers! Se eles quiserem, né? Porque eles são... Trocar com quem? Com os villagers! Que é os malos! Que isso, cara! Os ratinhos! Isso é... Pega um travesseiro pra mim, por favor! O que é isso? Obrigado! Fica um pouquinho mais velho! Eu tô mais feliz, cara! Olha! Que banho! Espírito! Pronto! Tá tudo certo? Mais ou menos! Vai com os negócios desconectou aqui! Puxa! Cadê? Cadê? Pega um momento! Ai, Rebequinha! Aqui! Mostra o caderninho dele! É! Agora eu tô vendo tudo, mano! Agora eu tô ligadão! É isso! É isso! Ó! Eu não sei mais o que falar da vila! Vila é isso! A gente entra e rouba! Tem faca aí? Tem! Que no caso é dos villagers! Aqueles... Essa casinha... Você não vai fazer a nossa casa? Eu tô roubando primeiro! Depois a gente... Mas como é que você entende? Esse cara é uma escarimpera de roupa assim de calça? Porque a gente é do crime, entendeu? A gente é do crime! A gente é do mal! Nós somos malos! Nós somos malos! Nós somos malos! Pode roubar as coisas? Pode! Ó! A gente arranjou uma calça... Só do Minecraft, mano! Fica ligado aí, ó! Cabeção! A gente arranjou uma calça... É, agora olha! É uma calça? Gostaram sim ou não? Isso aqui é... 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 É bagulho aqui, ó! Quando você faz assim, ó! Quando você faz assim, ó! Quando você faz assim, ó! Olha! Trigo! Aí com trigo... Nossa! Eu nem tirei isso aqui! Com trigo, ó! Você pega madeira aqui, ó! Você faz um quadradinho aqui, ó! Aí faz outro quadrado, tá vendo? Aí você bota esse quadrado aqui, ó! Aham! Aí tem um monte de quadrado aqui, ó! Tem um monte de quadrado agora! Resumo de Minecraft! Aí agora você pega... Aí você bota aqui, ó! E aí você faz assim, ó! É! E agora a gente tem pão! Cê entendeu? É de casa? Cê não entendi nada! Pega um quadrado, entendi! Pega outro quadrado e tem pão! Cê tá usando o quê, Mário? Minecraft! Tá, eu vou só terminar de pegar esse aqui, porque cê é muita comida! Cê tá tomando uma coisa medicinada, sua irmã, né? Não pode! Calma aí! Tá quebrando suas caixas pra quê? Eu expliquei agora um pouco do quadrado? Nossa explicação! Não foi boa! Ó! Já tem um quadrado aqui, ó! Ó! A gente vai botar isso aqui, ó! Vai fazer isso aqui, tá vendo? Certo! Aí com isso aqui, ó! A gente faz isso aqui! Isso é um fecho de trigo! É trigo! Normal! Trigo, tá vendo? Certo! Trigo! Aí a gente vai botar aqui! E vai fazer mais pão! E aí a gente tem pão! Entendeu? É que a gente já deu a sorte de conseguir roubar um lugar! Revela pra mim, ó Pai! Tô te animado! Ó! Isso aqui ele é bem legal! Olha só! É um sino, tá vendo? É um sino! Que bonitinho! E todos os malucos vão pra dentro da casa! Todo mundo vai embora agora! Vem lá! Cê tocou o sino e todo mundo vai embora! É! Isso foi pra casa dele! Não! Faz sua casa também! Vou fazer minha casa! Você quer fazer uma casa como? Você quer fazer uma casa... A gente pode fazer uma casa colorida! Faz uma casa colorida! Prende branco de Corinthians! Mas não é colorida ainda! Prende branco! Prende branco! Casa de Corinthians! Tá! Eu peguei um monte de esmeralda pra você achar algum trabalhador pra poder... Trocar de esmeralda é pelo quê? Depende! Cada um dá um monte de coisa! Mas a gente vai trocar não! Depois eu troco o que você precisar! Você quer fazer a sua casa perto da vila? Morar perto deles? Não! Quero morar em longe! Tá bom! A gente vai achar um binômetro! Não! Não tão longe! Longe quanto? Ah! Longe tá bom! Tá bom então! Ó! Tem aneve! Você gosta de aneve? Eu gosto de aneve! Ó! Tem um iglu! Tem um cemitério! A gente pode fazer um! Ou fazer um cemitério! Não, mas a gente pode... A gente pode... A gente pode matar os villagers e fazer um cemitério deles! A gente pode matar os villagers e fazer um cemitério deles! Aqui ó! Você não quer matar ninguém! Só queria fazer um cemitério! Isso é morrer naturalmente! Aqui ó! Eles morrer naturalmente! Eu não quero ver você chorar! Tá bom! Desculpa! Ó! Você prefere ficar uma amarela ou vermelha pra você? Vermelha! Então você vai ficar amarela! O que você perguntou? Aqui embaixo! Tá vendo ó! Você viu? Você viu o que eu fiz? Não! O que você fez? Ó! Tá vendo? O maior é pra lá! Agora ó! Tá vendo? Eu não quero saber o que eu fiz! Como é que é isso aí? Agora aqui ó! Você vai ver ó! A gente abre aqui ó! Tá vendo ó! Agora a gente entra aqui ó! E se isso vai ser no Japão? A gente vai descobrir agora! Vem que bagulho! O novo maré é crefe de mar! Tem... Ó! Isso aqui ó! É da hora! Porque ó! Tá vendo que tinha um monte de maluco assim lá em cima? Sim! Agora tem ele versão zumbi! Tá vendo? Nossa! Transformou ele! E você vai fazer isso dentro da nossa casa? Não! Só vem aqui pra pegar também as coisas! Entendeu? Ah! Você vai roubar um zumbi agora! É! Só tô vindo aqui pra roubar! O pessoal da vida vai roubar os mortos! Pensa numa menina legal! Que bom hein! Ó! A gente conseguiu uma poção de fraqueza! A gente já tá evoluindo e a gente já não fez nada! A gente pegou um bagulho muito fácil! Essa explicação é tão boa né? Você cortou o cabelo curtinho né? Eu? É! Tem que dar uma tirada pra lavar né? Depois eu volto de novo! Ah! Tá bom! Tá bom pra lá! Tá bom pra seco! Tá bom pra seco! Tá bom pra seco! Só vem seco você tem bruxagem! Ah! Mas depende né? Se o tempo quiser! Você tem bruxagem né? Exatamente! Ó! Já tá ficando de noite! Olha que bonito! Olha o som do sepulho! Vamos ver o som do sepulho! Aplausos! O som tá mexendo né? Que legal! Todo dia quando eu me levanto agradeço o som! O som! Tá bom! Esse foi o LB do Saga 20 anos atrás! Ó! Agora que tá ficando a noite! Vai começar a ver uns bichos! Quer ver os bichos? O que bichos é? Isso é uma vaca! Isso aqui? É! Ah! Eu bati nela também! Mas é uma vaca! Ele é que assalta as pessoas! Agredivados! Ó! Você quer ver os bichos? Ou você quer não? Porque se a gente dormir a gente vai ver os bichos! Eu quero ver bichos! Eu quero dormir velho! Cheguei à noite! Deixa eu aproveitar as minhas! Ó tá! Vamos pra balada! Tchicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Maluco, eu não sei, né? Pela sua descrição, parece ser adorável. Mas você não para, né, mano? Desculpa, bicho. Porque o cachorro tá caindo, entendeu? Tá. Cementinho agora. Não tô vendo nada que você tá fazendo aí, mano. Tô quebendo na pedra, mano. Pô, a gente não vai pra balada, mas. De madrugada você vai quebrar reza, mano. Sem problema, mano. Eu tô fazendo os itens aqui, mano amarelo. Mano amarelo? Mano amarelo. 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 Quem dá pra você fazer nos caixões pra gente entrar o zumbi? Não, não dá. Porque quando a gente matar a gente... Na verdade a gente vai estar morto, né? Aí que tá. E aí a gente IL caralve a vida, então. inspired. Pode ser. Aqui, ó, um zumbi. Ó. Cara, deixa eu matar as plantas que eu entro, é chatinho. Você tá atirando dele como? Ele tá atirando de mim, rapaz. Caraca, velho! O que tá acontecendo com o veterinário? Nossa, ele não morre. Três anos pra matar esse bicho? Nossa, ele tá com uma pá. Mata! Renascar, você morreu! Eu morri! Eu morri! Acabou essa, gente. Acabou, porque não deixou eu morrer. Calma, deixa eu ver o negócio. Hum, eu ia deixar no face, mas tá no médico. Ah, também, Renata? Não, só, Renata, você não para de falar também. Você acompanha a gente no próximo vídeo aí. O que é que eu não vou fazer? Ele morreu. Vamos pro próximo!